Aí galera, o nosso Suga Corrupto aí, ó Funciona, né? Agora a gente vai fazer o teste do chuveirão Aí galera, o Suga Corrupto funcionou, ó Funciona e funciona bacana Marcelo, explica pra ele como é que faz Certinho Eu vou fazer um Vai fazer um? Não, mas peraí Você tá disposto a pagar a patente? Tá patenteado já É? É 100 mil a patente Eu dou 150 Não, mas o meu vai ser diferente É, vai esse, vai O meu vai ser diferente O meu vai ser de cerveja Ah, isso é Cerveja? Vai ser enxope Opa! Ó, qual o filtro deles? Se você aprender, você acessa o canal lá do Salada É Sá Alada no YouTube É Sá Alada Sá Alada Sá Alada Corte lá, já dá o link Já dá o like lá, hein Filtro é por isso que não tem sal É água doce Tá fazendo isso aqui pra afundar? Ó Boa tarde Pode entrar lá no YouTube Lá no Salada A Alada que já tem já É Só acessar o YouTube Sá Alada Ô mocinha, dá licença O filtro desceu, não? Desceu não? Ah, bagunça Desceu o quinto, né? Começou a sair limpinha a água já, ó O cara tira a cerveja do chão? Tô te falando É esse lá, latiu lá, antes de ver É esse lá Show de bola, né, André? Show de bola, né, galera? Gostou do vídeo, galera? Acompanha o canal aí Grande abraço pra vocês Fiquem com Deus Esse funcionou Vamos testar o outro lá É bom É só o grande corrupto agora Daqui a pouquinho Abraço pra vocês Salada tomando um banho na ducha Ducha da praia Amor Fica aí, vem aqui Olha lá, os dois Fica aí Ai, que bom demais Acompanha o canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto